Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Analista de Listação. Aqui a gente discute as estratégias para você chegar muito mais rápido ao patamar de um analista master com o seu faturamento acima de 10 mil reais por mês. E eu sou a professora Flávia Viana, trabalho com licitações há 23 anos, sou analista master de licitações. E no episódio de hoje a gente vai tirar a seguinte dúvida. Será que o governo paga? Será que o governo dá calote? E como que fica a comissão do analista master de licitações? Então antes da gente começar, eu quero já pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Assim você me ajuda na divulgação do canal e do conteúdo também para que eu possa continuar trazendo informações relevantes aqui para você. E para você que não é inscrito ainda no canal, não esquece de se inscrever, ativar as notificações no sininho para você sempre receber em primeira mão todos os materiais que eu vou trazer aqui de primeira mão para você que realmente quer se tornar um analista master e faturar acima de 10 mil reais por mês. Então uma primeira dúvida muito comum e que normalmente é levantada por pessoas que não têm conhecimentos em licitações ou têm conhecimento muito raso com as licitações é a afirmação que o governo não paga. E geralmente quando isso acontece é porque aquela pessoa ela entrou no ramo das licitações com a cara e a coragem cometeu erros no meio do caminho por não saber como que funciona o processo de compra e venda quando o nosso cliente é um governo. Então o governo ele é obrigado a pagar, ele paga sim, não existe calote do órgão público. Por quê? Quando você vai participar de uma licitação, de uma cotação, de uma dispensa, que são as formas pelas quais o governo ele faz diariamente as suas compras, as suas contratações, as suas obras, as suas locações. O governo ele tem uma série de etapas para seguir. E por isso que eu sempre falo, eu sempre reafirmo aqui no canal que para quem realmente quer ser um analista master tubarão, que é aquele que sabe trabalhar com a técnica certa, com a metodologia certa e fatura acima de 10 mil reais por mês, não adianta você só conhecer o lado do analista, não adianta nada, você só se preparar aprendendo a utilizar o portal, a cadastrar a sua proposta, montar o documento, isso daí é o básico, mas você não vai ter resultados satisfatórios se você só souber. O básico, se você quer ser diferenciado, é imprescindível e importantíssimo conhecimento da rota do comprador. Então quando eu falo e quando eu bato na tecla, que o analista aqui realmente é o master, que é o que alcança o próximo nível, aquele que tem resultados extraordinários na sua carreira, é aquele que buscou também o conhecimento pela rota do comprador, porque quem não conhece a rota do comprador, não sabe como que funciona o processo de pagamento, de compra e venda que é feita pelo governo. É diferente de um processo normal, quando você vai vender alguma coisa ali para um vizinho seu, para um colega seu ali da rua, da academia, é totalmente diferente. Então, nas compras públicas, a gente tem passos, a gente tem etapas que o servidor público, o governo, ele é obrigado a seguir. E você, como analista master de licitação, traz o diferencial. Por quê? Quando eu falo que o analista master de licitação vai muito além de ganhos efetivos, de ganhos extraordinários, é a segurança que ele vai trazer para os clientes dele quando ele começa a trabalhar. Porque você traz o conhecimento da rota do comprador, muda desde o resultado da licitação, que isso vai fazer com que você ganhe um número muito maior de licitações, mas também que traga um processo, um passo a passo seguro, para garantir que o seu cliente vai participar ali de boas oportunidades. E uma dessas etapas é a questão de como tratar a nota de empenho, ordem de compra, ordem de serviço, como tratar o processo de contrato mesmo, o processo de pagamento que é feito pelo governo. E o analista master de licitação, ele também domina essa etapa. Então, ele sabe como auxiliar os seus clientes para que nenhum problema de recebimento aconteça. Então, quando a gente fala de problema, alguém chega para você e fala, minha empresa está com uma nota aqui que o governo não paga há tanto tempo. Você pode ter certeza, essa pessoa tem muito pouco conhecimento em licitações, conhecimento super raso, e cometeu algum erro no meio do caminho, fez alguma coisa errada. Aceitou trabalhar sem nota de empenho, não verificou a nota de empenho, como que ela funciona. Então, eu vou te explicar no podcast de hoje todo o funcionamento do pagamento, quando é feito pelos órgãos públicos, para que você não acredite nesse mito, que é um mito sem fundamento nenhum. E eu vou começar falando por que é um mito sem fundamento nenhum. Quando o órgão vai abrir uma licitação, uma dispensa, uma cotação eletrônica, ele não é só ir lá publicar o edital e está tudo certo. Você tem uma etapa anterior, que é a etapa de planejamento da licitação, a etapa preparatória. Aqui, no GPS do analista de licitação, no meu método do analista de licitação, eu sempre preparo os meus alunos para que eles aprendam o passo a passo de como funciona a etapa interna da licitação, não só na rota do analista, mas também na rota do comprador. Isso que traz ali toda a diferença para quando um analista master, realmente do barão, vai trabalhar, vai representar seus clientes com excelência, com segurança. E nessa etapa interna, tem uma série de leis que precisam ser seguidas. Então, nenhuma licitação, nenhuma cotação, nenhuma dispensa eletrônica, nenhuma contratação direta, nada, 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 nenhuma compra, nenhuma contratação pode ser estartada pelo ente público, pelo órgão público, sem que ele tenha o que a gente chama de previsão, previsão, lá na reserva orçamentária. Isso é, a lei orçamentária anual, a lei do órgão, ela tem que ter previsão. Se ele vai comprar um produto ou contratar um serviço, tem previsão que existe, a previsão, a indicação do orçamento que vai fazer jus ao pagamento de quem ganhar. aquela licitação. Isso para iniciar a licitação, isso para estartar a licitação, e esse processo ele passa também pela autorização da autoridade competente, então, é sempre um processo que passa por uma mão dupla, passa pelo jurídico também, né? E depois que faz a licitação, depois que termina a licitação, e você vai lá e ganha, por exemplo, a licitação, seja para a sua empresa, seja para o seu cliente, aí vem uma próxima etapa, que é a formalização do contrato administrativo ou a emissão da nota de empenho, da ordem de compra. E esse instrumento, a nota de empenho, ou similar, tá pessoal? Eu falo nota de empenho, mas tem órgão que trabalha com ordem de serviço, ordem de compra, é tudo a mesma coisa, tá? Na prática. É esse documento que diz o seguinte, olha, esse dinheiro aqui, ele está reservado. Então, quando ele emite a nota de empenho, é como se tivesse feito uma reserva, esse empenho aqui, ele garante que essa reserva que existe, essa verba ali no orçamento público, e ela está ali reservada. Para quê? Para que a empresa que ganhou a licitação preste o serviço, entregue o produto, execute ali, e que ela receba aquele valor. Então, aqui nós estamos falando de várias legislações que garantem o recebimento dos valores quando o nosso cliente é o governo, então quando você está participando de licitação para a sua empresa, o seu cliente é o governo, e quando você participa de licitação representando outras empresas, o governo é cliente do seu cliente, ele vai lá prestar um serviço e vai receber por isso. Então, nós temos aqui lei de responsabilidade fiscal, normas de direito financeiro, lei de licitações, tudo regendo o processo de pagamento do governo, então não há, não existe calote por parte do órgão público, porque o órgão público sempre vai ter aquela verba para pagar, e essa verba já foi reservada antes daquele contrato ser executado, antes da empresa ir lá, entregar o produto e prestar o serviço. A gente tem uma nota de empenho, a gente tem um contrato, a gente tem uma ordem de compra, a gente tem um documento que assegura isso para mim. E até mesmo, antes de iniciar a licitação, eu não tenho empenho, mas eu tenho a indicação que aqueles valores existem, que aqueles valores estão previstos, e que ao firmar o meu contrato, ao firmar a minha nota de empenho, eu tenho aquela verba para fazer o pagamento daquele serviço, daquele produto que foi comprado, ou daquele serviço que foi contratado. Eu vou compartilhar aqui a nossa tela de hoje, e o que eu quero mostrar para vocês? Bom, existe algum caso que o governo de repente atrasa o pagamento? Então, assim, eu vou mostrar para vocês que existe toda uma legislação que regulamenta o prazo de pagamento do governo, e é lei. O governo tem que seguir. Se o servidor público não segue essa legislação, ele vai responder por isso. E pensando nisso, inclusive, quando existe um atraso de pagamento, então, em tese, eu já vou te mostrar os artigos da lei, mas o governo, em tese, ele tem em média 30 dias para pagar, até 30 dias. Então, você ganhou a listação, o seu cliente foi lá, o governo emitiu uma nota de empenho, o seu cliente foi lá e entregou o produto, o governo tem até 30 dias para fazer o pagamento. Ah, é um serviço continuado que vai se desenrolar por 12 meses, ele vai recebendo por etapas. Então, nesse mês, por exemplo, ele realizou uma parcela daquele serviço, ele vai receber relativo àquele mês, mês que vem a mesma coisa. Ele realizou a segunda parcela daquele serviço, ele vai receber por aquele mês, tá? Então, quando existe, porventura, um eventual atraso de pagamento, se isso acontecer, o analista master de licitação, ele tem que estar preparado para utilizar uma metodologia eficaz, né, para recebimento dessas verbas o mais rápido possível. E aí, eu desenvolvi, desde 1999, eu desenvolvi um método de cobrança quando, tá, pessoal, não são todos os casos de forma nenhuma, normalmente o governo, ele paga em dia, ele paga tudo certinho, mas, se existir um eventual atraso, eu desenvolvi uma metodologia que funciona em 99,99% dos casos. Como assim, Flávia? Por que você está falando isso? Bom, você sabe que para ser analista master de licitações, não precisa ser advogado, né, mas, de qualquer forma, por eu ser advogada, eu precisei entrar com uma ação judicial contra o governo uma vez na minha vida, em 23 anos. Gente, 23 anos. Uma única vez eu entrei com ação judicial. O que eu quero dizer com isso? Que todas as outras vezes, quando existiu um dia de atraso, lá no 31º dia, por exemplo, eu já posso utilizar o método de cobrança, e esse método que eu desenvolvi, ele funciona em 99,99% dos casos, porque eu estou tirando 1% aqui da minha experiência, que foi o único caso que eu tive que entrar com uma ação judicial. Um caso em 23 anos, tá? Nunca tomei calote do governo. Então, essa metodologia, quando a gente vai fazer uma cobrança, né, então tem muita gente que não trabalha com licitações, se você, de repente, vai falar com um advogado que não trabalha com licitações, que ele vai falar para você, ah, o governo atrasou e entra com a ação judicial. Isso não funciona, tá? Existe uma metodologia que funciona muito melhor, que funciona em 99,99% dos casos, eu utilizo, os meus alunos utilizam, que é uma cobrança administrativa, não precisa ser advogado, né, para fazer, inclusive, os meus alunos que estão dentro da formação em analista master de licitação têm acesso a todos esses modelos de cobrança, né, já utilizam e, inclusive, cobram por esse serviço, porque no meio do caminho, você vai encontrar, você sendo analista master de licitação, empresas que estão trabalhando com o governo e que não sabem como trabalhar, não têm conhecimento, estão trabalhando lá como aventureiros, estão trabalhando como amadores, e aí eles não tomam alguns cuidados, não sabem como que funciona o processo de compra e de pagamento pelo governo e aí muitas vezes essas pessoas, elas precisam de um auxílio de quem sabe fazer uma cobrança administrativa, que é o caso do analista master de licitação. Então, essa cobrança administrativa, a gente fala que é um documento administrativo, não é judicial, ou seja, não precisa ser advogado, qualquer analista master consegue utilizar essa cobrança administrativa levando para o órgão todos os artigos que traz a exigência de que o pagamento seja feito em dia. Então, aqui a gente levanta, não é só a questão de o órgão dever, não é só a questão do valor, mas a gente levanta questões de interesse público, como, por exemplo, ordem cronológica de pagamentos, uma série de atos que quando o governo atrasa o pagamento, ele pode, ter incindido ali numa irregularidade e que o servidor público vai responder por isso. Então, um caso que eu peguei, só com a denúncia, recebi normalmente, mas o ordenador de despesa que deu causa a esse atraso, ele foi multado em 5 mil reais, pagou do próprio bolso, o servidor público, o órgão público que cometeu a irregularidade. Então, o analista master, ele sabe que a gente tem todos os mecanismos para fazer valer os direitos das empresas. Tudo que você precisa ter acesso à informação e saber aonde buscar a informação certa, para você não ficar patinando, não ficar perdendo tempo e assim você conseguir também executar um serviço com segurança, com maestria, tanto para a sua empresa ou para quem não tem empresa, para a empresa dos seus clientes, inclusive oferecer serviços de cobrança administrativa que são serviços que você é muito bem remunerado. Por exemplo, vem um cliente que nunca, um cliente que estava participando ali como amador, ele tem uma nota a linha atrás, uma nota, sei lá, de 500 mil reais e contrata os serviços dos meus alunos, por exemplo, para a cobrança administrativa. Você pode cobrar 10% do valor dessa nota, fala, vou fazer a cobrança para você, mas eu quero 10% desse valor. Então, é um valor que a gente cobra até um percentual maior. Já teve caso que teve aluno que cobrou 30%, tá? E o cliente paga, porque o cliente não sabe como fazer essa cobrança. Então, você faz essa cobrança e também você recebe os seus valores e você pode, inclusive, implementar esse método dentro dos seus serviços como analista master de licitação. Olha, se tiver algum atraso, fica tranquilo que eu sou analista master de licitação. E se você estiver, né, dentro do método da Viana, sou formado pela Viana, se você estiver dentro do método e eu vou oferecer também esses serviços para você. Então, eu vou falar agora para você três passos para você fazer a cobrança administrativa em caso de eventual atraso, se houver algum atraso, tá? E que funcione 99% dos casos. E aí, eu trouxe aqui dois estudos de casos de duas alunas minhas, né? A primeira aluna que é a Daiane. A Daiane, ela começou a utilizar os modelos lá de cobrança que a gente disponibiliza, né? E aí, a Daiane falou, olha, professor, eu tenho utilizado com muita frequência os modelos do Mano Faça Você Mesma. Mano Faça Você Mesma é um roteiro de recursos, de impugnações que eu deixo para os alunos, né? E também tenho utilizado a notificação por falta de pagamento. No mês passado, estava com o processo de 810 mil reais, né? Já tinha ligado algumas vezes, não funcionou. Então, eu assisti a aula do curso, aí ela entrou no método, assistiu a aula do curso, peguei o modelo, preenchi, liguei avisando quem enviar a notificação, eles debocharam. Aí, eu enviei por e-mail, com cópia geral, desde o presidente, ordenador de despesa, pregoeiro, e também mandei o motoboy entregar lá, que era próximo ali da casa dela, né? No mesmo dia, olha só, no mesmo dia, o fiscal do contrato me ligou, falando que eles já estavam resolvendo, e na notificação, ela deu um prazo de 7 dias para algum pagar, né? Você escolhe esse prazo. Eu normalmente dou 10 dias, ela deu 7 dias. Eles pagaram em 2 dias. Ela deu 7, eles pagaram em 2, então ficou ainda 5 dias aí do prazo, dentro do prazo dela. Então, olha só, essa semana enviei outras duas notificações, em outros dois processos, ambos já recebiam retorno. Se eu tivesse pagado esse curso para aprender só isso, já teria valido a pena. Trabalharia somente com assessoria de cobrança, por quê? Porque os empresários não sabem como fazer isso, tá? Então, existe um método, existe um passo a passo, existe uma metodologia que funciona, não adianta ficar ligando, ficar lá tentando pegar informação por telefone, isso não funciona, tá? Então, a gente sempre traz técnicas realmente validadas aqui para vocês. E a outra, minha aluna, Luciane, bom dia, envia a denúncia interna, as cuidadas do coronel, também é esse modelo de cobrança, tá? Que é o ordenador de despesa. E deu certo, o pagamento foi feito hoje. Obrigada, professora. Excelente, pessoal. Então, é isso aí para você ver que funciona não só com a Flávia, mas também com os meus alunos aqui, são só alguns exemplos, né? E agora eu vou falar um pouquinho de três passos, esses três passos que eu utilizo, que meus alunos utilizam para cobrar administrativamente os órgãos e que funcionem em 99,99% dos casos, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, primeiro, prazo de pagamento para você entender que está na lei e quando está na lei, o servidor público, ele é obrigado a, se ele não seguir a lei, ele está cometendo uma ilegalidade, um ato irregular, um ato ilegal. Então, lá no artigo 40 da lei 866, no inciso 15, ele traz o seguinte, ó, o edital tem que trazer as condições de pagamento prevendo prazo de pagamento não superior a 30 dias, contado a partir da data final do período de adiplemento de cada parcela. O que é isso aqui? Se eu participo de uma licitação que está prevendo que eu vou ter que entregar 400 impressoras de uma vez só, eu entrego as 400 impressoras e recebo o valor total por elas em até 30 dias. Porém, se é uma previsão parcelada, isso pode ser para serviços, pode ser para produto, entrega parcelada. Então, ó, eu ganhei uma licitação para 500 computadores, mas durante 5 meses eu vou ter que entregar 100 por mês. Então, eu entreguei 100, recebi aquele 100. No outro mês eu entrego mais 100, recebo aquele 100. Serviço é a mesma coisa, então eu vou ter um serviço aqui que ele vai se desenrolar por 12 meses. A cada etapa, a cada mensalidade, eu executei aquele serviço e eu vou receber por ele, tá? Então, isso é normal, isso acontece tanto para compra quanto para serviço, quanto para obras também, que tem as etapas da obra, tá? Mas está aqui, o pagamento não superior a 30 dias, então é até 30 dias. E ainda existe, no caso de compra de pequeno valor, que vai até 17.600, a previsão que, nesse caso, o pagamento é até 5 dias úteis, tá? Bom, o que a experiência da Flávia sugere para você? Geralmente, a gente não pode contar muito com essa questão de 5 dias úteis, tá? Quando alguém me pergunta prazo para pagamento, você pode ver que eu sempre respondo até 30 dias. Eu sempre respondo até 30 dias, porque é basicamente o que o governo utiliza ali para fazer o pagamento, tá? Mas podem ter órgãos que pagam muito antes que isso, inclusive dentro dos 5 dias. E aí eu trago para vocês os cuidados com o processo de pagamento, porque quando quem vai trabalhar com licitações não é um analista master, não é o tubarão, é aquela rêmora, aquele amador, aquele aventureiro, eu vejo muitos erros sendo cometidos no meio do caminho, tá? Então eu trouxe aqui alguns pontos que você tem que observar. Primeiro, sempre quando você for prestar o serviço para o órgão público, entregar o produto ou o seu cliente, você tem que avisá-lo que essa nota de empenho ou similar é ordem de compra, ordem de serviço, ela tem que estar devidamente assinada. Então o primeiro erro que eu vejo que aí depois traz esse problema da pessoa vir e falar ah, o governo não paga, aí você vai ver como que a pessoa está trabalhando ou está trabalhando sem nota de empenho. Não pode. Ou pegou uma nota de empenho que não está nem assinada, é um papel em branco, não vale nada. Então, a nota de empenho é a garantia que você tem que aquele dinheiro está reservado, que o órgão tem aquela verba para repassar. Então é imprescindível e obrigatório que antes do cliente entregar o produto ou prestar o serviço, ele receba do órgão essa nota de empenho devidamente assinada ou ordem de compra ou similar. Estou falando nota de empenho no geral, tá pessoal? Podem ter outros nomes, não tem problema nenhum, é o mesmo documento praticamente, tá? Ordem de compra, ordem de serviço. Então nesse caso aqui ela tem que estar assinada, não pode mandar uma nota em branco ou muito pior, quem é aventureiro ou quem é amador vai lá e entrega o produto presta o serviço sem antes receber, sem antes cobrar o empenho. Também não pode. Não preste o serviço isso daí, inclusive tem legislação a esse respeito. O órgão, ele não pode aceitar a entrega de um produto ou a execução de um serviço sem uma nota de empenho. Porque seria uma despesa prévia sem o empenho que resguarda que aquilo vai ser pago, que aquilo lá foi separado. Então não pode. Enquanto não recebe o empenho devidamente assinado, eu não vou fazer a execução, eu vou fazer um protocolo, eu vou avisar o órgão público, eu tenho que ter um empenho para começar a iniciar a execução daquele contrato. E agora vamos para os três passos para cobrar administrativamente e que funcionam em 99,99% dos casos. Passo 1. E o passo 1 que eu trago aqui geralmente é alguns problemas burocráticos. Por que eu estou te falando que de 20% a 30% eu resolvo aqui? Ah, atrasou o pagamento, estou no 31º dia. Gente, muitas vezes isso daqui não é nem atrás de pagamento. O órgão ele pegou o processo para pagar e com aquela correria do órgão público que os servidores públicos eles têm muito trabalho, acabou colocando na gaveta ficou na gaveta e ela esqueceu. A gente também não esquece, a gente esquece até de tomar remédio. Então, 20% a 30% eu já resolvo aqui. Que é você entrar em contato com o órgão e verificar, olha, tem esse processo sim, tem aqui, era para ter sido pago até ontem. O que aconteceu? Aí, de repente, o órgão pega e fala opa, é que está faltando uma certidão aqui. Você pode me mandar a sua certidão federal, a sua certidão trabalhista? Mandou, resolveu, pagou, acabou. Então, de 20% a 30%, você resolveu aí, até o órgão está na gaveta, estava esperando a assinatura de alguém. Fica tranquilo, eu estou mandando já para o pagamento e pagam rapidamente, tá? Não é problema burocrático, está tudo certo, realmente é atraso. Aí a gente vai para o passo 2, tá? consegue resolver a grande parte dos atrasos de pagamento rapidamente. Nós fazemos uma notificação administrativa, é enviado dentro do órgão público, foi o que a Luciane e a Daiane fez, foi o passo 2, das duas, tá? Passo 2, elas não precisaram ir para o passo 3, nos dois estudos de casos que eu trouxe aqui para você. Então, você viu, a Daiane falou, eu mandei para o ordenador de desprezo, eu mandei para o pregoeiro, eu mandei para a equipe de apoio, mandou para todo mundo que estava envolvido no processo dentro do órgão, né? Mandou por e-mail, mandou um protocolo lá pelo motoboy e nesse modelo que a gente utiliza, a gente sempre levanta questões de direito público. Então, veja só, lei de licitações, normas de direito financeiro, lei de responsabilidade fiscal, então a gente traz, será que a ordem cronológica de pagamento está sendo realmente respeitada? Porque se não tiver crime, é crime do servidor público e ele vai ter que responder por isso. Será que a nota de empenho foi assinada sem ter a disponibilidade? E aí é responsabilidade funcional e criminal. Eu não posso assinar o ordenador de despesas, ele não pode assinar uma nota de empenho se não tinha a disponibilidade do dinheiro em caixa. Então, veja só, como não tem como você tomar calote de órgão público que tem, talvez você esteja trabalhando sem uma metodologia, sem um método de cobrança e você não sabe como cobrar e sem um método a coisa fica complicada. Com um método, não é que é fácil, mas fica simples. E aí você garante os seus recebimentos. Flávia, não deu certo e é muito difícil, tá, pessoal, ir para o terceiro passo. São casos mais raros mesmo. Geralmente, aqui no passo 2, a gente já resolve tudo. Mais de 80%, tá, dos casos, né? Mais de 90%, desculpa, mais de 90% dos casos já resolvem no passo 2. Flávia, não deu certo, mandei, ninguém respondeu. Aí a gente vai para o passo 3, passo 3, 99% dos casos, já, o restantezinho ali, já resolve nesse passo 3. Não precisa de ação judicial, eu te disse. Em 23 anos, uma única ação judicial que eu precisei, uma única, tá? Qual que é o passo 3? A gente manda denúncias para os órgãos de controle, tá? Ué, Flávia, mas e se tiver aqui algum advogado de plantão antes de criticar? Não, isso daí não é matéria para tribunal de contas, isso é de direito patrimonial, tem que ser judicialmente, não, tá? Então, por quê? Porque eu não falei para você que a gente levanta questões de interesse público, de direito público. Então, essas questões aqui de direito público, são questões que interessam também as cortes de contas, aos órgãos de controle. E quando a gente manda isso para o órgão de controle, não é necessariamente falando, né, não é necessariamente pegando no ponto principal da falta de pagamento, mas nessas questões de direito público. E aí, o órgão de controle, ele é obrigado a dar uma olhada, ver se está tudo certo. Só o fato do órgão de controle entrar em contato com o órgão público, esse pagamento já vem, ó, muito rapidamente. E até acontece, muitas vezes, do órgão, ele vai lá, ele paga rápido e começa a ligar desesperado para mim, para o meu aluno que fez isso daí, por favor, dá para você tirar a denúncia? Não dá para tirar a denúncia. Isso eu já aviso antes, uma vez que eu estartei a denúncia, não tem como voltar atrás. Ele me pagou, excelente, mas a denúncia está lá, o tribunal de contas vai avaliar, vai ver se houve violação da ordem cronológica, se houve responsabilidade funcional, responsabilidade criminal do servidor público, tá? Então, são todos os meios, tá? Para você que está dentro da formação em analista máster de licitação, que a gente usa com base no conhecimento de direito administrativo. Então, quando eu falo que você não precisa ser advogado para ser um analista máster de licitação, eu não quero te dizer que você vai para o campo de batalha sem roupa. Não, você vai com roupa, você vai com a sua armadura, qualquer armadura, conhecer o direito administrativo. Então, eu sempre trabalho com os meus alunos, o conhecimento, claro, numa linguagem fácil, numa linguagem acessível, mas para ele conhecer o direito administrativo é fundamental para ele conseguir entender o funcionamento da máquina administrativa, do pagamento pelo governo e como é que funciona isso daqui. É por isso que o analista máster de licitações, ele tem tanto resultado. E é por isso que aquele analista de licitação que não busca conhecer a rota do comprador, não busca conhecer o direito administrativo, ele tem muito pouco resultado, porque ele fica perdido, ele não consegue identificar nem quais são os pontos cegos naquele processo, naquela contratação. E para quem é meu aluno, que está dentro do curso, está no módulo 8, você vai ter acesso a todas essas peças, todos esses passos, passo 1, passo 2, passo 3, todos os modelos que a Flávia usa, que os meus alunos utilizam, está tudo disponibilizado dentro do módulo 8 para você oferecer esses serviços para os seus clientes ou até mesmo para a sua empresa se você está chegando agora aqui, tá? Bom, pessoal, então é isso, eu espero que você tenha gostado e que você entenda de uma vez por todas como é que funciona, para que você saiba lidar com essa objeção e muitas vezes mal interpretada por pessoas que não sabem e não tem conhecimento de como trabalhar com licitações e agora você já entendeu aqui como é que funciona o processo de pagamento que é feito pelo governo, tá? Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações no sininho, um grande beijo, um grande abraço da professora Flávia Viena para você. Obrigada.